Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta Como sempre começamos o nosso programa Invocando a Santíssima Dede Maria e o Santo Padre Pio de Pietrantina Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se comenta neste programa Alguém me envia aqui um artigo Publicado pelo Luiz Nassif Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês e depois eu comento Chama Obama e o Furo de São Paulo Está aqui É inacreditável a capacidade de errar continuamente Desse pensamento neocon que assolou a imprensa De repente até jornalistas experientes Entraram nesse papo furadíssimo do Furo de São Paulo Das comparações indevidas com a Venezuela à Bolívia Ressuscitando o fantasma da Revolução Cubana Justamente quando o regime agoniza O que o Marco Aurélio levou de críticas O que se criticou a diplomacia brasileira Por esse meio campo com os vizinhos turbulentos Se os neocons de Araque não tinham discernimento Se quer para não confundir água na fervura com endosso Menos ainda para perceber as grandes linhas que sucederiam Ao fim do ciclo buchiano da criação do eixo do mal Agora nas falas de Obama e Lula na Cúpula das Américas A percepção geral da importância da coexistência A volta do conceito de autodeterminação dos povos E a constatação já por governantes europeus como Sarkozes Sobre o papel determinante do país para manter a estabilidade política na região andina Então muito bem, para começar O que é um neocon? Nos Estados Unidos Neocon significa Um sujeito vagamente influenciado pelo pensamento do Leo Strauss E que dá muita importância ao papel internacional dos Estados Unidos Mas coloca entre parênteses Todo o aspecto do chamado conservadorismo cultural E não liga para esse negócio de feminismo, de abortismo, de casamento gay, etc Então neocon é um tipo muito específico de conservador Que só existe nos Estados Unidos e só faz sentido dentro do quadro americano Os jornalistas brasileiros, entre os quais o Luiz Nassif Não tem a menor ideia do que seja um neocon A totalidade dos livros que eles estudaram a respeito é zero Zero, 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 zero Esse negócio de neocon é um fenômeno Importante aqui dentro dos Estados Unidos E existe uma bibliografia imensa Eu que sou uma besta quadrada Eu já li uns 20 livros a esse respeito E tem algum conhecimento do que seja esse movimento neocon E das complexidades que a coisa envolve Os jornalistas, por exemplo, comentaristas políticos Esses caras se pontificam na imprensa sobre tudo Sobre tudo e todas as coisas Eles não tem a menor ideia do que é isso Então eles pegam, usam Eles ouviram dizer que a culpa da guerra do Iraque é de um tal de neocon Então tudo que é ruim e tudo que eles não gostam Tudo que é direito que eles não gostam eles chamam de neocon Quer dizer, é o uso poeril da palavra O simples uso da palavra já mostra Que o que o Luiz Nassif entende do assunto é zero Presta atenção O Luiz Nassif Até não acho uma má pessoa Já tinha uma boa convivência com ele O Luiz Nassif O que ele sabe é ganhar dinheiro De teoria, de ciência, política Ele entende é zero Zero, 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 zero Ele só devia escrever A firma dele chama Dinheiro Vivo É só disso que ele devia escrever De dinheiro, de dinheiro, dinheiro, dinheiro Que é a única coisa que Realmente ele entende Porque é a única coisa que ele presta atenção Agora, nesse negócio Esse uso que os caras estão fazendo Da palavra neocon no Brasil Só confunde o público Então, é Quantos neocons existem no Brasil? A resposta é nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Não faz o menor sentido ser neocon no Brasil Eles usam neocon Eles querem dizer o seguinte Alguém que virou conservador recentemente Ou que aderiu ao conservadoria Esse é o sentido que a palavra está adquirindo no Brasil O que denota apenas Apenas ignorância Então Em seguida Vemos que ele se Empenha Em fazer com que Fazer Dá a impressão De que todo mundo Está escrevendo sobre o foro de São Paulo Na mídia brasileira Não é que você Pelo tom desse artigo Dá a impressão Que tudo quanto é jornal tem 10, 20 artigos Sobre o foro de São Paulo Todo mundo denunciando o foro de São Paulo Quando isso É exatamente o contrário Quer dizer Mesmo depois Que se rompeu O muro de silêncio O muro de silêncio Que esses caras mantiveram Durante 16 anos E mantiveram Para colaborar Com o foro de São Paulo Não foi por Não foi por engano Só Não foi por mau jornalismo Foi por vigarice Quer dizer Todos ocultaram o foro de São Paulo Porque o foro de São Paulo Precisava De silêncio Para crescer Sem ser perturbado Então Essa colaboração gentil Graças a colaboração gentil Da mídia brasileira O foro Pôde de fato Crescer em silêncio Mesmo depois Que se rompeu Este muro de silêncio O que se falou a respeito Foi sempre De uma maneira Muito atenuada E querendo dar a impressão De que Aquilo não tem importância nenhuma O Luiz Nassim Está reclamando de que Se ele quer esconder O foro de São Paulo Os outros já estão ajudando A esconder Pode ter no máximo No máximo O Reinaldo Azevedo Ele tem uma beira Com o Reinaldo Azevedo O Luiz Nassim tem uma beira Com o Reinaldo Azevedo Provavelmente quando ele fala Os neocons Que infestam a mídia brasileira Deve ser o Reinaldo Azevedo Os neocons Que na cabeça Do Luiz Nassim É um É um Neocon Quer dizer Ressuscitando o fantasma Da revolução cubana Justamente quando o regime Agoniza Olha Em primeiro lugar Eu não creio que o regime Esteja agonizando O que que indica Que o regime Esteja agonizando Por exemplo Esse acordo Que o Obama Quer fazer com Cuba Nesse acordo Os Estados Unidos Oferecem tudo E não pedem Nada em troca Por exemplo As viagens de americanos Para Cuba Ficam totalmente liberadas Podem entrar e sair Agora Nenhum cubano Pode sair de lá A não ser que Autorizado pelo governo Então quer dizer Que um lado Abra as portas E o outro Mantenha fechado E só abre Quando lhe interessa Ao governo Quer dizer Este acordo Só serve Para facilitar A entrada De espiões cubanos Porque quem quer Que saia de lá Autorizado pelo governo Saiu de lá Para fazer alguma coisa Não veio fazer compra Na Flórida Não veio para ir No shopping center Quem tem dinheiro Quem em Cuba Tem dinheiro Para fazer compra Em shopping center americano Só a turma do governo Então isto aí É um passo gigantesco Que o Obama Deu para fortalecer O regime cubano E para impedir A queda do regime Está certo Eu não vejo Nem meio sinal De que aquele regime Esteja para acabar O regime está endurecendo Ele não está afrouxando Nenhum controle E ainda está recebendo Esse apoio do Obama Que foi posto lá Por causa disso Está certo Espera aí Tem alguém na linha? Alô? Quem é? Alô? Professor Olavo Tudo bem? Tudo bem? Quem é? É O que está falando É o Jim de São Paulo Jim? Isso Tudo bem? Professor Eu estou ligando Tudo ótimo Graças a Deus Professor Eu estou ligando Porque Eu assisti Uma entrevista Com o Ciro Gomes Essa entrevista Inclusive Está disponível No Olha o que ele fala Na cidade de São Paulo O PT O PT e o PSDB São muito semelhantes Embora o PT Tenha uma trajetória De falar pelo Operariado Organizado Pelo serviço público Bancário E metalúrgico O PSDB O PSDB Vinha falando Pela classe média E de repente Passou a falar um pouco mais Pela burguesia Financista Que eu não gosto Mas tem respeito E você deve imaginar Salvo as exceções De um lado e de outro São de gente Respeitável De gente decente E de gente Que tem espírito público Então é O que ele fala Do PT e do PSDB Um fala por um lado E um fala pelo outro Mas é a mesma coisa Não tem a menor dúvida Quando o Lula Diz que ele e o Zé Serra Inauguraram Um novo estilo De política Brasileira A política é essa É que nem antigamente Tinha entre São Paulo Minas Gerais Política do café com leite Eu fico um pouco No poder Depois você fica um pouco Depois entro eu de novo Perfeito E sempre Governando em comum acordo E todos trabalhando Para o mesmo fim E professor Ele ainda fala Ele chama a mídia brasileira Ainda Seria interessante Você até Comprar essa entrevista Para você ver A fúria dele Ele é uma pessoa Que tem uma conversa Agressiva Ele é pior do que o Lula Ainda Ele chama Ele fala Que a mídia brasileira É conservadora Partidária Facciosa E nepotista E ele fala isso Em um tom de Ela de fato É tudo isso Se não fosse tudo isso Como é que ia proteger O foro de São Paulo De essa maneira Agora Comunista é assim Se você não os agrada Em 100% Se você os desagrada Em 1% Pronto Ele já tirou Tudo de reacionário Essa é a ofensa Que mais aparece Na esquerda Dentro da esquerda É chamar um a outro De direitista Então Comunista Chamando o outro De direitista É um processo Portal Mas é só isso mesmo São todos os comunistas Esse pessoal Que dirige a mídia No Brasil É comunista sim Todos eles Eu os conheço Pessoalmente É gente que paga Contra o partido Comunista Há 40 anos Um por um Professor O que eu queria saber É quem dentro Da política Articula Essa movimentação Da mídia Pelo seguinte Porque aqui O Ciro Ele chama A mídia brasileira De conservadora De partidária De facciosa E o próprio Ciro Chama isso Então quem De dentro Da política Faz isso Já é uma coisa Que está vindo Aí Quem na mídia brasileira Quem na mídia brasileira Denunciou Esse negócio Do foro de São Paulo Ninguém Quem denunciou Essa ligação Do PT Com as Farc Que é um jogo De proteção mútua Há muito tempo Ninguém Ninguém fala nada Agora basta ter um Ali Note bem Se tem um sujeito Criticando os camarades De um ponto de vista Direitista É suficiente Para qualificar O jornal inteiro Por quê? Porque na medida Deles No padrão De medida Deles Eles não admitem Nenhum Não pode ter nenhum Contra Em aspecto nenhum Jamais Enquanto tiver um Ele diz Isso é reacionário Conservador Eles dizem O Globo É reacionário Conservador Porque tinha eu Escrevendo lá Quer dizer Eles querem O poder total E se eles não Têm Eles começam A acusar os outros Quer dizer Uma situação Olha Eu quando era jovem Tenho um amigo Chamado Otto Que ele gostava De se Quando ele queria brigar Com alguém Ele se trancava Num quarto Com o sujeito E ele batia No camarada E ele mesmo gritava Ah não me bata mais Socorro Quando saia Abriu a porta Saiu Otto De pé E o outro Estava lá no chão Esse pessoal Faz a mesma coisa Eles batem E eles choram Meu Deus do céu Professor Os caras Os caras Os caras evidentemente Não o suportam Quer dizer Não é um cara Perfeito Eu acho Por exemplo Ele bobeou muito Nesse caso Dos documentos Do Obama Ele levou meses Para começar A entender Que ali havia Alguma notícia De fato Quer dizer O cara também Não é nenhum gênio É um radialista Bom Mais talentoso Aqui tem dois Caras que O pessoal Conservador Ouve Que é o Rush Limbaugh E o Michael Savage Ambos têm Uma audiência Enorme Tá certo E É justamente Isso que era acabar Isso que era Reintroduzir Essa tal Da fairness Doctrine Que vai dividir O tempo deles Dá metade Do tempo Para os adversários Justamente Para enfraquecer Na concorrência O talk show De rádio Conservador Venceu Em 100% Então os caras Não estão aguentando Eles querem apelar Para um recurso legal Obrigado Boa noite Boa noite Agora você não pensa Que no meu conservador Todo mundo Adora o Rush Limbaugh Também não é assim O povão adora Mas Entre os políticos Tem gente que quer matá-lo Porque tem inveja Né Então continuando aqui Né Veja Dar a impressão De que Ah esse ciclo Revolucionário Acabou Né Isso aí É Se fazer de morto Para assaltar o coviro Porque olha Um movimento Que Em menos de uma década Conseguiu conquistar o poder Em 14 países Da América Latina Não é um nada Né Agora O Luiz Nassif Tem Veja O pessoal do Foro de São Paulo Quando eles falam Para dentro Falam para o seu próprio circo Eles contam Tudo o que estão fazendo Né E se gabam Até do que estão fazendo O Lula Num discurso oficial Feito para um círculo Mais ou menos restrito E que a mídia fez questão De não reproduzir O Lula Se acabou De que for o Foro de São Paulo Que colocou o Chávez No poder Coloca e mantém o Chávez No poder Agora Quando é para fora Ele diz Ah nós não fazemos nada Nós não somos nada Não está acontecendo nada Isso é uma insignificância Quer dizer Quando o sujeito É muito modesto para fora E orgulhoso para dentro É porque alguma Ele está Alguma ele está Apontando Ora Os documentos E as confissões Explícitas Sobre a atividade Do Foro de São Paulo São abundantes Agora O que o Luiz Nassif Leu disso? Nada 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 O Luiz Nassif Ele depende Do apoio do governo Depende de estar Em boas relações Com o PT E tal Então Ele faz o servicinho dele Que é esconder o crime Dos caras Porra Eu acho isso indecente Está certo Eu acho que isso Não é coisa Jornalista que se preze Mas ele quer fazer isso É ele que faz Agora Não é para acreditar nele O Luiz Nassif Não entende nada Desse negócio O próprio uso Que ele faz Do termo Neocom Mostra Que é uma coisa De um amadorismo Terrível Agora O fato de que Todo mundo Aí em volta Governando Todos deem importância Ao Brasil Como Um elemento importante Para conservar A estabilidade política Na região andina Ora Note bem O pessoal O pessoal Que votou no Lula E que apoiou o Lula Tinha Claro Tinha os esquerdistas E tinha o pessoal Da direita Que dizia Não Nós precisamos do Lula Para ele conter Os radicais É a mesma conversa O Lula É o cara Que vai conter As Farc É o cara Que vai conter O O Hugo Chaves Etc Etc Quer dizer Ele faz Ele tem essa pose De que é um sujeito moderado Ele é muito diferente Do Hugo Chaves Mas é apenas Uma diferença de estilo Porque na verdade Ele é o autor Das ações do Hugo Chaves Ele é o mentor Do Hugo Chaves O Lula Que criou o Hugo Chaves E o Hugo Chaves Age em estreita consonância Não é nem parceria Note bem O Lula É superior E hierárquico Do Hugo Chaves No Foro de São Paulo Ele foi o fundador E mentor do Foro de São Paulo O Hugo Chaves Só entrou no Foro de São Paulo Em 95 E daí eles Aplanaram o caminho Para ele Botaram o camarada lá E criaram aquele Grupo de amigos Da Venezuela Para proteger o sujeito Agora Tem muito cara Por aí Que acredita Que existe Essa diferença Existem as duas esquerdas A esquerda malvada Que é o Hugo Chaves A esquerda boazinha Que é o Que é o Lula E a própria esquerda Alimenta essa mentira Porque só lhe traz vantagem Agora Que um jornalista Em vez de haver Iguals fatos Ele faz esse serviço De desinformação Quer dizer Ele é o desconversador Oficial Pode fazer a cagada Que vem o Luiz Nassif E encobre É esse o serviço Que ele está fazendo Está encobrindo Cagada Luiz Nassif Tu não tem vergonha Rapaz Eu te conheço Nunca tive má impressão De você Mas agora O que eu estou vendo aqui É um negócio Que me decepciona Profundamente Agora Veja Não só Esse Foro de São Paulo Domina 14 países Da região Ou seja É fácil Você ver historicamente Quer dizer O Luiz Nassif Não tem nem Retaguarda histórica Para compreender isso O Foro de São Paulo É a maior Mais poderosa E mais rica Organização política Que já houve No continente latino-americano Como é que você vai dizer Que isso é um nada O Foro de São Paulo É infinitamente mais poderoso Do que o PT Porque ele abarca o PT Abarca as Farca Abarca o Miro Chileno Abarca mais de 100 partidos E tomam decisões E tomam decisões Essas decisões São obrigatórias Para o participante O participante Assinam um compromisso Tá certo Uns com os outros E tem-se mantido Fieis A política Traçada A estratégia Traçada Na Assembleia Do Foro de São Paulo Todos são fiéis A ela Obedecem direitinho Quer dizer Nunca houve Uma concentração De poder Tão grande Na América Latina Agora O Street Vai usar aqui Esses recursos De moda Quer dizer Como a coisa Não aparece na mídia Ele diz Não existe Como é que funciona A negócio de mídia Até os anos 60 70 O jornalismo Se conformava Em ser Uma atividade menor Em comparação Com as atividades Superiores Da inteligência humana Então isso quer dizer Que o critério De importância Das notícias O critério De seleção Das notícias Seguia mais ou menos As preferências Da própria sociedade O jornalismo Tentava Noticiar Tentava acompanhar Aquilo A que ele achava Que a própria população Daria importância A partir dos anos 60 70 Sobretudo no Brasil Quando consolidou O ensino De jornalismo Nas universidades Eles passaram A fazer o contrário Eles descobriram Que eles mesmos São os criadores Dos critérios De importância Eles descobriram Que eles podem ser Os grandes selecionadores Os doadores Ou negadores De importância Então o critério Único Passou a seguinte Uma coisa Merece ser publicada Na mídia Quando foi publicada Na mídia Um assunto Se torna importante Porque foi publicado Na mídia Então o critério Objetivo Já não interessa mais Interessa só Os critérios Dos formadores De impressões Então a partir Dos anos 70 A mídia Sobretudo brasileira Se tornou autofágica Ela se alimenta De si mesma E portanto Aquilo que acontece Mesmo que tenha Uma importância histórica Sociológica E econômica Extraordinária Se não apareceu Na mídia Cessa de ter importância Então Simplesmente A organização política Mais poderosa Que já existiu No continente Como ela não apareceu Na mídia Ela não tem importância Ela nem existe Então isso quer dizer A mídia inteira Virou uma empulhação Virou um estelionato E eu não sei Por que as pessoas Ainda leem esta merda Ora Já que vocês Se alimentam de vocês Mesmo Vocês jornalistas Vocês Só dão importância Aquilo que vocês Mesmo escrevem Então quem devia ler São só vocês Por que o público Vai ler uma coisa Que foi feita Só para enganá-los E isso não é Um jornal ou outro São todos 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 E o Luiz Nassif Então ele está Falando Como um sujeito Cuja fonte de informação É a própria mídia Quer dizer Ele é Ele pelo menos Faz de conta Que acredita Nos grandes jornais E ele mesmo Também em outros momentos Critica Porque quando eles Ficam contra o Lula Ele os critica Então se não saiu Na Folha de São Paulo Se não saiu no Estadão Não tem importância Nenhuma Então quer dizer De 16 anos De notícias Sonegadas Tem o efeito contrário Se elas não foram publicadas Os fatos Param de ter importância Quer dizer É um efeito Auto-hipnótico Evidentemente Agora Luiz Nassif Tu quer discutir Comigo esse assunto Vamos ver Vamos ver o que você Entende do Foro de São Paulo Você não leu nem as atas Do negócio Rapaz E o que você entende De história política Para falar de Neo-Contra Não entende nada Você é um comentarista Econômico Provinciano Você só Cuida de picuinha Picuinha que interessa Para a sua firminha Você não é um formador De opinião Você não tem nem a sua Própria opinião formada Você só tem interesses E você fala em nome deles E Quanto tempo falta Para os leitores Perceberem Falar Eu não vou ler a coluna Do Luiz Nassif Porque aquilo é só anúncio É só anúncio É só aquilo que vai dar Dinheiro para o Luiz Nassif Agora Veja Não só o Foro de São Paulo Domina mais de metade Do continente Latino-americano Mas internamente No Brasil A esquerda militante Se tornou a única força Capacitada Para mobilizar População E exercer pressão Você vê esse caso Do promotor Lá do Rio Grande do Sul Gilberto Tums Que estava tentando Fechar as escolinhas Do MST Ficou todo mundo Contra ele Mídia Igreja católica Eu tenho até medo De chamar isso De igreja católica Isso não é igreja católica Merda nenhuma Olha aqui CNBB não é igreja católica CNBB é um puteiro Comunista Eu não respeito Esse cara Qualquer bispo Pode ser Prelado Da igreja católica Diz que é um príncipe Da igreja Não é um excomungado Filho da puta De um comunista Excomungado Eu não respeito Esses caras E não posso respeitar Agora vem aqui Posando em nome Da igreja católica E usando isso Para fazer pressão Contra um homem Sozinho Que estava simplesmente Querendo cumprir a lei Mas ficou todo mundo Contra ele Não apareceu Uma organização Liberal Conservadora Não apareceu nenhum opus dei Não apareceu nenhum PSDB Não apareceu nenhum demo Tá certo Apareceu ninguém 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 Para dar um apoio ao cara Chegou no dia do julgamento Tem uma massa De militantes Do MST Fazendo pressão Para assustar o cara E do outro lado Ninguém Para defendê-lo Por que que acontece isso? Porque durante 40 anos Todo mundo Concedeu à esquerda O monopólio Direito De organização Política Só a esquerda Pode ter militância Então Quando eles ficam Seguem Na mídia Conservador Fala A mim Mostra um conservador Que escreve lá dentro Não tem nenhum Lá dentro O que não é militante Do PT É eleitor Do PSDB E olha lá Então por exemplo Quantos católicos Conservadores tem? Quantos protestantes Conservadores tem? Quantos judeus ortodóxicos Tem escrevendo? Não tem nenhum Então agora Quando Alguém se opõe Um pouquinho Aos interesses Inclusive financeiros Do PT Ah Ele passa a ser Conservador Automaticamente Só que o sentido Da palavra conservador No Brasil Já virou outra coisa Conservador Aqui nos Estados Unidos E no mundo É quem defende Certos valores Certos princípios Etc Não Lá conservador É quem quer Que fez alguma crítica Vamos dizer De detalhe Alguma crítica Miúda Ah Por exemplo O Lula Diz que o Lula Está gastando muito dinheiro Pronto Você já é um conservador Quer dizer Que a dose De direitismo De conservadorismo Que se Admite no Brasil É cada vez menor Você passa a ser rotulado De conservador De extremista De direita Basta cada vez menos E isso Mostra um cerco Essa era uma coisa Tremendamente opressiva Quer dizer Os caras estão usando Um fingimento De oposição Para dizer que eles Coitadinhos Estão sendo perseguidos Pela mídia Eu digo Como você pode ser Perseguido pela mídia A mídia inteira No Brasil Depende de dinheiro Do governo Se você fechar a torneira O jornal acaba No dia seguinte Você tem o controle Total 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 Do negócio Agora de vez em quando O jornal até Para não dar na vista Contrata um articulista Ou dois Para dizer o contrário Agora isso Para eles já é demais Eles não aguentam isso Eles não toleram nem isto Ou seja Esse caso Do promotor Isso é a maior vergonha Para todos os ditos Conservadores Por exemplo Outro dia Tem um monte de moleque Que ficou bravo comigo Porque eu disse Que o Opus Dei Não faz nada Politicamente E fala O que o Opus Dei Fez para defender O Gilberto Tum Não fez nada Não fez E nem vai fazer Agora aqui A próxima etapa No Brasil Como se O conjunto De controles Que eles dispõem Sobre a opinião pública Já não bastasse Saiu aqui Na coluna Do Júlio Severo Que o Ministro Da Justiça Está realmente Afim De implantar O controle Da internet Sob o pretexto Sob o pretexto Sempre Vai fazer 20 anos Que essa turma Comunista Fez uma coleção De todos os pretextos Elegantes E tudo que eles fazem Apela a esse pretexto Elegante É bom vocês saberem Pelo seguinte Nunca Na história do mundo Nunca 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 Um movimento Comunista Tomou o poder Advogando claramente Um programa comunista Nunca fizeram isso Sempre Falam outra coisa Sempre Por sempre O comunismo É um movimento Clandestino Por natureza E é um movimento Mentiroso Por natureza E no Brasil Também Eles querem o controle Da internet Para tapar a boca De quem quer Que dê informações Que não convém Uma matéria No Foro de São Paulo No Foro de São Paulo O Luiz Nassif Se o Foro de São Paulo É tão pequeno Assim Por que não pode Fazer uma auditoria Independente Né Quer dizer Esse pessoal É tão cínico É tão fingido Que ela não dá nem gosto De falar Pô Você gosta de Desmascarar mentira Porque ela é mentira Um pouco inteligente Quando ela tenta disfarçar Alguma coisa Esse cara não Eles Eles Estão rindo da população Estão rindo de todos vocês Agora Porque aqui O pessoal está tentando Fazer a mesma coisa Mas Aqui demora muito mais Porque o pessoal Está acostumado A grande diferença Entre os Estados Unidos E o Brasil É o seguinte É que o Brasil Nunca teve um corpo De leis Que refletisse Uma tradição De senso comum Né Refletisse Um consenso Da população As leis Eles sempre Foram inventadas Está certo Por técnicos Que querem usar O Estado Como um instrumento De mudança social Quer dizer O Estado As leis Não expressam O que a população É Mas aquilo Que o político Acha que a população Deveria ser Então Não é um Estado Que expressa A população É um Estado Que quer moldar A população Sempre foi assim Desde que veio A república É assim É certo Então Resultado Nos Estados Unidos Você vê a população Em geral Acredita Nas leis E tem um sentimento Tem um julgamento Espontâneo Que coincide Mais ou menos Com o que está Nas leis Nos últimos 20 anos A coisa Vem mudando Porque estão Cada vez mais Usando a lei Como um instrumento De mudança social Isso A lei Como um instrumento De mudança social Corrompe a população Por que? Porque quebra A harmonia Entre o sentimento Popular E a obrigação Importa pela lei Então Resultado O pessoal Não acredita Mais na lei Cumpre Como uma imposição Externa E ele obedece Mas não respeita Que já é a norma No Brasil No Brasil Sempre foi assim No Brasil No máximo Você obedece A lei Porque tem medo Da polícia Mas respeitar E acreditar Que aquilo é certo Mas ninguém Liga pra isso O pessoal Rir das leis No Brasil O próprio legislador Rir Quando Já no tempo O vetor Quando o vetor Vai um dia Chamou Chico Campos Que era o ministro Da justiça Falou Baixa essa lei Lá Assim, assim, assim Aí o ministro Falou Mas Excelência Já existe Uma lei Sobre esse assunto Ele falou Não põe essa aí Porque a outra Não pegou Ele baixou Uma lei Mas ninguém Acreditou Que era a lei No Brasil É assim também No Estados Unidos O pessoal Sabe a constituição De cor No Brasil Nos Estados Unidos O pessoal Sabe a constituição De cor E respeita aquilo Está certo No Brasil Que tem uma constituição Por semana O pessoal Limpa a buda Com a constituição Porra Sabe que a constituição É palhaçada Agora O político Ele faz aquela Afetação De respeito Que ele também Não respeita Então virou tudo Uma pantomima Esse é o problema No Brasil As leis São uma palhaçada As leis São uma palhaçada Opressiva Perigosa Sangrenta Agora Aqui nos Estados Unidos Estamos também Tentando cada vez mais Transformar o Estado Em agente de transformação Social Então O Estado Começa a baixar leis Que ninguém aprova Que ninguém na população Quer Mas que eles querem Forçar a população A mudar de mentalidade Agora tem essa lei Dos hate crimes Dos crimes de ódio Aqui nos Estados Unidos 50% da população Vai ao culto Protestante ou católico No domingo 50% É uma das taxas Mais altas do mundo Se não a mais alta Isso aqui é uma população Profundamente cristã E profundamente conservadora Tá certo? As eleições Nem sempre refletem isso Por quê? Nem 40% Do eleitorado Chega a votar Tá certo? Quer dizer Só vota quem quer Né? Agora As leis dos hate crimes É o seguinte Se Um pastor No púlpito Ele citar um versículo Da bíblia Que fala contra Homossexualismo Ele vai pra cana É esse o objetivo O objetivo não pode ser Proteger os gays Porque os gays Não estão correndo perigo Nem nos Estados Unidos E muito menos no Brasil Né? Outro dia saiu Mais uma notícia Né? Assassinatos de gays Duplicam Né? Eles passaram aqui De sei lá 50 por ano A 100 por ano Num país que tem 50 mil homicídios Por ano Quer dizer A taxa de homossexuais Mortos Por crime de ódio É ridícula no Brasil É ridícula Comparado com a totalidade Da violência Isso é um nada Mas eles querem Dar a impressão De que existe Um grande risco Criar dificuldade Pra vender facilidade Eles é Como sempre Esse é o critério Legisferente no Brasil Né? Então aqui também Os gays estão correndo Muito perigo Não da parte Por exemplo E é daqueles outros gays Que os estupram Porque os gays Que estupram um gay Você acha que ele é o que? Ele é hétero? Né? Se você for hétero Se ele não for gay Meus filhos Você desculpa O piru não levanta Você olha Aquela bunda peluda E tal O que que você sente? Nada Então você não pode estuprar o cara Eu se eu quiser estuprar o cara Desse eu não posso Né? Às vezes até deveria Mas eu não posso fazer isso Porque não dá inspiração Tá certo? Todos os estupros ocorridos em cadeia São todos estupros homossexuais Tanto estupros de homem Quanto mulher Computem isso no todo E você vai ver Quem oferece risco pros gays É eles mesmo Porra São os piores Tá certo? Me mostra aí Um sujeito heterossexual Que estuprou o outro da cadeia É impossível Peraí Tem alguém no telefone Alô? Quem é? Alô? Alô? Não Isso não é uma opinião Isso é um peido Se liga aí Eu não sei Se você falou isso E pensou isso Ou se foi um problema Do telefone Eu espero que seja Do telefone Então Então agora aqui também No texto Tem lá um Um deputado Lá propondo Uma lei Que vai ser a reeducação Obrigatória da população Para acostumá-los Com os transgêneros Quer dizer Por exemplo Hoje Se chega lá Um sujeito Barbado Do lado do outro Barbado Com o sutiã É difícil você Conter o riso Você me desculpe Mas tem certo As pessoas Quando elas tentam Parecer mulheres Elas ficam Dua macheza Um dia Aqui eu vi Um sujeito De dois metros De altura Loirão Assim Parecia um viking Com um vestido Tubinho E um tênis Cor de rosa Eu nunca vi um sujeito Mais macho Na minha vida Era um show De macheza Um negócio incrível Então Se aparecesse aquele sujeito Junto com o seu marido Na minha casa Eu não Eu sou um sujeito educado Eu não ia Humilhar o cara Mas eu ia ter que sair Para ir lá fora Entendeu? Agora Da população Tem que ser reeducada Tem que ter a reeducação De sensibilidade Você tem que achar Que ali É um casalzinho Como qualquer outro Tá certo? Ora A reeducação De sensibilidade Não há nenhum lugar Do mundo Onde o sujeito confunda Os olhos humanos Confundam Um casal de homens Uma mulher Com um casal de dois homens Não é possível Você sentir a mesma coisa Mas daí a lei Vai tornar obrigatório Você sentir E se você não sente Eles vão fazer programação Neolinguística Até você Achar Que por exemplo Aparece lá Sei lá O seu Luiz Motos Junto com o barco dele Ou com o fêmeo dele E você vai ter que se comportar Como se fosse senhor E senhora Fulano de tal E não pode rir É proibido rir Agora porra Quer dizer Aquilo que antigamente Era fantasia de carnaval Passa a ser uma verdade Um fato E você tem que aceitar E se você não aceita Você vai ser reeducado Então aqui é negócio Do grosso março Afinal você vai acreditar Em mim Ou nos seus próprios olhos Os meus olhos Estão me dizendo Que são dois machos Mas eles querem Que seja macho e fêmea Eu tenho que ver Como macho e fêmea Está entendendo Então isso é uma violência Psicológica Fora do comum Eles sabem que isso aí Vai destruir A percepção espontânea Na população E é por isso mesmo Que eles fazem Agora A gente estava falando De mídia no começo Aqui aconteceu Um negócio extraordinário Como esse plano econômico Do Do Obama Ele disse que vai Diminuir os impostos Mas na verdade Ele os aumenta Isso aí criou Uma série de movimentos De protestos Que eles chamam De tea party Tea party É você convidar As pessoas Para tomar um chá Na sua casa Isso é uma alusão É um negócio Que aconteceu Em 1773 Em que os ingleses Começaram a aumentar Muito os impostos Então os caras Se reuniram E destruíam Um monte de 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 chá Que vinha da Inglaterra Carregado de imposto E mais imposto Se abriu o saco Mais metade do saco Era imposto Só a outra metade Era chá Então o que eles fizeram Pegaram um monte De barril de chá E queimaram Queimaram não Quebraram tudo aquilo E jogaram no rio Jogaram no mar Fizeram Tragaram E começaram Começou a pipocar Aquele negócio De tea party No país inteiro Agora aconteceu A mesma coisa Tem um comentarista Da NBC Que é o John Santelli O Santelli Falou Pô está na hora De a gente fazer Um Boston Tea Party De novo Ele falou isso No dia seguinte Começou E teve Tea Party Aqui Em duas mil cidades Quer dizer O negócio se alastrou Um fenômeno Um fenômeno Sociológico Mais estranho Que já houve aqui Bom Durante Semanas e semanas A grande mídia Num dia Uma palavra Uma palavra Quer dizer É o caso Onde você tem De um lado O critério Objetivo histórico Sociológico O fato aconteceu O fato envolve Milhões de pessoas A certo fato Está se alastrando Então ele é Objetivamente importante E tem outro lado O critério jornalístico Nós não queremos Publicar Porque é contra o Obama Então não pode Então Como nós não publicamos Nós dizemos Que não tem importância Mas acontece Que a importância Objetiva do negócio Começou a crescer E crescer Então chegou uma hora Que como não for Não dá para esconder mais Então O cara da CNN Um dia fez Uma reportagem Sobre isso Mas Não só descendo O cacete Mas usando Uma expressão Que insinuava Que os caras Em vez da Tea Parks Ele disse que era Tea Bagging Tea Bagging Você sabe o que é Olha É o sujeito De chupar os escrotos Do seu vizinho Está certo Então é uma alusão É um vocabulário Do movimento gay O cara disse isso No ar Esse pessoal Está Tea Bagging Né Então Evidentemente Todo mundo ficou bravo Com o negócio Chovendo um monte de processo Em cima da CNN Mas ao mesmo tempo O governo O departamento Homeland Security Segurança Interna Fez lá um relatório Advertindo contra O ressurgimento Da radicalização E recrutamento Da extrema direita Mas que extrema direita Essas organizações Que estão fazendo isso São aquelas mesmas Que sempre fizeram Oposição a vocês Há não sei quanto tempo É a American Family Association Todas as organizações Antigas Que atuam publicamente E que não estão Pregando nada de violência Estão apenas fazendo Um protesto pacífico Né Então eles estão O governo está aqui Anunciando Criminalizando mesmo Esse pessoal Estão dizendo Não isso aí É extremismo Acusando os caras De terroristas Acontece que Do pessoal envolvido No No Tea Party Uma grande parte Era veterano de guerra Os veteranos de guerra Ficaram putos Da vida E caíram de pau Em cima da mulher Da Homeland Security Que é a tal Da Janet Napolitano A extrema direita É a puta Que apariu Minha senhora Daí a mulher Começou a afinar Falando Não Mas eu não quis Oprender ninguém Mas a gente Vê que o governo Está tentando Criminalizar E marginalizar Todo mundo Que está contra Então usa A tal Do Fairness Doxing Para Apar a boca Do pessoal Do rádio Começa A mobilizar Polícia Contra esse pessoal Que protesta Contra o Obama E assim por diante Agora aqui Você ainda vê Uma reação Está aqui o pessoal Exigindo a cabeça Do repórter Lá da CNN E a cabeça Da Janet Napolitano Aqui os caras Não vão dar moleza Não Aí não é que nem O Demo Não é que nem O Opus Dei brasileiro Não é que nem Essa cambada Né Esses Pseudo Conservadores Né Outro dia Eu não estava Lendo Né Um texto Um Sermão Do famoso Bossuet Jacques Benign Bossuet Que foi Talvez o maior Orador Sacro Da igreja católica Em que ele dizia Que você Orar Sem você Né Se você Ora contra Um inimigo Um perigo Mas você Nada faz Você está blasfemando Você está tentando Deus Então esse pessoalzinho Que diz Não nós estamos Contra o comunismo Em espírito Vocês estão fazendo Exatamente isso Vocês estão tentando Deus Olha Eu se eu tenho Uma dívida Para pagar Meu filho Eu saio Eu vou lá Eu mesmo pago Eu não fico rezando Para Deus pagar Minha dívida Porra Você está envenendo Né Se vem um sujeito Aqui Invade minha casa Ataca minha família Sou eu Que tenho que defender Eu tenho que pedir Para Deus Me fortalecer Fortalecer O meu braço Me dar coragem Para fazer aquilo Não é eu ficar Escondido Rezando Não Deus Vai lá Expulsa o ladrão Para mim É o que essa turminha Está fazendo Por isso que eu digo É um bando de boiola Né Agora até esqueci Aqui Puta Eu tinha Um e-mail Interessante Porque Um dia Comentando Aquele negócio Do Papa Que falou Que as camisinhas Não funcionam Eu peguei Aqui uma entrevista De um sujeito De um pesquisador Americano E diz Olha O Papa Vocês estão reclamando Mas o Papa O que ele disse É certo Quer dizer Pelos resultados Das pesquisas Que nós temos A camisinha Não protege Grande coisa Não Daí eu escrevi Isso aí No dia seguinte Um sujeito Um camisólogo Um cara Deve ter Na casa dele Deve ter Um altar Com uma camisinha Que pede proteção Uma camisinha Talvez entre dentro Da camisinha Que nem no filme O couro Que a polícia Vem aí Que tinha que vestir A camisinha Os dois Cada um Entrou dando A camisinha Então O sujeito Me escreve Eu falo Você é um Caralha Você não é Um filósofo Coisa nenhuma Bom De cara A gente tem Que rir Porque Vamos supor Que o que eu escrevesse Estivesse 100% errado 100% errado Eu esqueci O nome Do sujeito Até prometi Que ia dar o nome E o endereço De e-mail dele Ele escreveu Mais puto Ainda Dizendo Não Eu só não te processo Porque Ele inventou Uma coisa Ah Esqueci o seu nome Agora Mas você sabe O que eu estou falando Você não me processa O viadinho Porque A lei brasileira Asegura Ao destinatário Da carta O direito De divulgá-la Como ele quiser A não ser Que haja nela Um pedido Expresso De sigilo Coisa que não havia Então eu vou Esqueci de imprimir A sua porra Da sua carta aqui Mas eu vou ler E vou dar Seu endereço De e-mail sim Para que a pessoa Enche a sua caixa postal De besteira Como você enche a minha Você pensa Que a minha caixa postal É pinico Então ele Para provar Que eu sou um canalha Ele me mostra Uma outra entrevista Do mesmo cidadão Dada Depois No Washington Post Onde ele reconhece Não, a camisinha Pode ser até um Backup prevention Quer dizer Primeiro você tenta Abstinência Depois você tenta Reduzir o número De parceiros E se E por precaução Não fiz É por uma camisinha Também Quer dizer Então é claro Que ele está dizendo Que a camisinha Em si não protege Mas ela pode até ajudar Por lei das probabilidades Isso é o máximo Que o sujeito concedeu E o cara E o cara diz Está vendo Você É um empurador Você é um canalha Porque você diz Que a camisinha Não protege O cara reconhece Que ela pode ajudar É uma discussão Tão mesquinha Tão idiota Que nem deveria responder Mas eu achei engraçado É o sujeito De repente Ele com base nisso Ele diz Você não é um filósofo Coisa nenhuma Você imagina Se o que eu escrevia Estivesse 100% errado Quer dizer Uma frase Que o sujeito escreveu Sobre camisinha Supondo que estivesse errada Empurna uma obra inteira De filósofos De mais de 40 mil páginas Quer dizer É só na cabeça De brasileiros Isso pode acontecer Porque na obra De Aristóteles Há mais erros factuais Do que há Na minha própria obra E nunca Jamais ninguém pensou Falando Aristóteles não é filósofo Porque ele diz Que as mulheres Tem mais dentro Do que os homens Ele não é um filósofo Só na cabeça De um brasileiro Uma cabeça de merda Entendeu E um dia eu estava pensando Não, aí no Brasil Ele não precisa ir lá Não adianta mais falar Tem que ir lá Com um blackjack Blackjack é um negócio Um porrete de couro Com um toco de chumbo Dentro Ir lá e quebrar as cabeças Mas não pode Quebrar as cabeças Você não pode Levar só o blackjack Porque as cabeças Estão sendo cheias de merda Se você tem que levar Um blackjack E o papel higiênico Senão o negócio Fica ruim Então Mas daí O rapaz Diz que eu sou um canalha Porque Eu disse que as camisinhas Não protegem E elas de fato Não protegem Mas ninguém Claro que elas podem ajudar Sim por lei Das probabilidades Se todo o seu problema É isso Você quer Não pode falar mal Das camisinhas Você tem que reconhecer Que para algumas coisas Ela serve Ela serve Se eu não fizer bem Para você Pelo menos Fai bem para o fabricante Que nem aquele negócio Vá ao dentista Duas vezes por ano Se não fizer bem Para você Fará bem para ele Então Consulte o seu médico De três em três meses E você não ganha nada Com isso Ele ganhará alguma coisa Então Use camisinha Se não fizer bem Para você Fará bem A Johnson & Johnson Aqui O Michael Saver Está processando A tal da Janet Napolitano Por causa desse relatório Em que ela Está tentando enquadrar A política do governo Obama É o seguinte Você pega os terroristas O pessoal do Al-Qaeda Essa duma do Irã E tal E alisa a cabeça deles Dá tudo o que eles querem Oferece vantagem E etc E O pessoal americano Conservador Não Criminaliza todo mundo Põe todo mundo na cadeia É incrível Quer dizer Como é que tem que responder Isso Tem que discutir Amavelmente Não Tem que fazer Que nem eu O Michael Saver Está fazendo processo Filha da puta Claro Aqui Nossa Estou com um monte De protesto Aqui Todo mundo Reclamando Desse relatório Quer dizer Claro Como é que você vai Criminalizar metade do país Botar todo mundo Como terrorista Sempre que você fica Puxando o saco De terroristas Quer dizer Isso aqui é engraçado O nosso presidente Diz que a crise econômica Foi causada por Gente branca De olhos azuis Não foi não O senhor Lula Foi criada por gente Como Barack Obama E durante 20 anos E durante 20 anos Seguindo uma estratégia A estratégia Cloward-Pyland Foi planejada Já na década De 60 Organizava a militância Para pressionar Os bancos A dar A dar emprestas Uma pessoa que não Podiam pagar Uma boa parte Deles Era o negro Está certo E quem participou Dessa operação Quem treinava Militantes Para fazer Barack Obama Então Olha o senhor Lula Vai mentir Na casa do caramba Você não sabe É bosta nenhuma Puta que pariu E assim vai Olha Puta que saiu Um negócio Muito interessante Olha Procure isso aqui http Dois pontos Barra Barra Investigating Obama Ponto Blogspot Ponto com Está cheio de material E tem um artigo Do Arnold De Boschgrave Que é um Apesar É um belga Mas ele escreve Em inglês Aqui nos Estados Unidos Muito bom Sobre como A KGB Foi espalhando Agentes Econômicos No mundo inteiro Para criar a crise Eu suponho Que esses agentes Fossem brancos De olhos azuis Porque é tudo russo Está certo E nesse ponto O Lula teria Alguma razão Agora aqui A gente fala No Brasil Você pega A mídia brasileira Você vê O nome KGB Uma vez A cada Dez anos Dá a impressão Que a KGB É um negócio Evanescente Ela não existe E porra A KGB Há uma organização Que poderiam ser usadas Para prejudicar o sistema Informou Wall Street E trono Nessa quarta-feira Os espiões Vieram da China Rússia E outros países Acredito que sua missão Fosse investigar o sistema elétrico Dos Estados Unidos E seus controles Olha Os Estados Unidos É a casa de mãe Joana Qualquer um entra Faz o que quiser Esse pessoal Faz bomba atômica chinesa Com software Comprado aqui Em loja Nos Estados Unidos Graças a indicações Recebidas Do Clinton O Clinton Só faltava dizer Olha Você tem que comprar Tal coisa Assim Vai na loja Tal Vai no Walmart Você compra Olha No confronto Com as ditaduras As democracias Estão sempre Em desvantagem Porque A ditadura Controla tudo O que se passa Lá dentro A democracia Não pode A democracia Concede A seus próprios Inimigos Uma vantagem Que esses inimigos Jamais concederiam Aos democratas Você veja Por exemplo Quando foi construída A primeira mesquita Em Paris 1926 Em 1926 Naquela época Um jornal de direita Disse Ah Isso é muito interessante E tal Mas porém Não podemos esquecer Que esse pessoal Do mundo de Lâm Vê Essa concessão Nossa Como uma fraqueza E no futuro Eles vão tirar Aproveito disso Olha Em 1926 O senhor Que escreveu isso Agora Quantas igrejas Católicas Ou protestantes Ou sinagogas Eles deixam construir Na Arábia Saudita Nenhuma Você não pode Praticar essas religiões Em público Você vai preso Quer dizer Aí evidentemente Uma guerra assimétrica Um lado Dá todos os direitos E o outro Conceita Sabe que negócio O que é seu É meu O que é meu É meu Essa é a política Comunista Comunista A mesma coisa Ah aqui Você vê como é Americano comunista É uma coisa assim Que dá até nojo Saiu um livro Agora no tal Deixa eu pegar o livro David Cole Eu não li o livro Eu só li a introdução Ele está aqui The Political Philosophy Of Eric Vogelin Eles falam Vogelin aqui And his followers É um livro Contra o Eric Vogelin Acho que é o primeiro livro Contra que aparece Depois de dois mil A favor Pode ser um contra O sujeito aqui Na introdução Ele está escandalizado De que o Eric Vogelin Fizesse piada Contra os comunistas Contra o comunismo E ele fica mais escandalizado De que as pessoas Riam da piada Olha que coisa horrível Você fazer piadas Contra o comunismo Os negros matam 100 milhões de pessoas Você faz uma piada Contra eles E você é o monstro Agora tem a foto Do cara aqui Você já viu Alfred Newman Não o famoso crítico Musical Mas Alfred Newman Do Médio O autor do livro É o Alfred É a cara do Alfred Newman Deve ser irmão David Cole Ainda ouvi Nemos falar desse cara Quando eu acabar De ler o livro Eu vou comentar aqui Com vocês Agora para você ver como é As coisas que estão acontecendo aqui Aqui montaram Uma administração federal Para fechar E o sistema Já para fechar Os Estados Unidos Para acabar com os Estados Unidos De vez E passar a soberania Toda para o governo mundial Aqui uma corte De apelo federal Proibiu A exploração De petróleo No alto mar Ali no Alasca Não pode Tirar uma gota De petróleo Você tem que só Comprar petróleo Do Hugo Chávez E dos árabes É incrível Os Estados Unidos Tem a maior reserva De petróleo Do universo E não pode tirar Uma gota Tem que pagar O que o Hugo Chávez Quiser O que os árabes Quiserem E os caras Ainda hajam bonito Isso Porque Não existem riscos Para a ecologia Ai, ai, ai Agora O governo Obama Divulgou Então aqui Aquele negócio Da Relatórios Decisões Do governo Bush Permitindo Dar tratamento Não muito agradável Aos prisioneiros Os terroristas presos Então está lá A lista dos maus-tratos Você pôr o sujeito Em uma sala Cheia de barata Você faz de conta Que vai afogar ele Ou então Você deixa O quarto dele Muito frio Ah, mas é um tratamento Cruel e desumano Esse negócio de barata Por exemplo Tinha no programa Do Silvio Santos Um negócio Que tinha que entrar Num quarto Bem cheio de barata E ali as menininhas Para ganhar um prêmio Se submetiam àquilo Agora você vai pegar Um terrorista E submeter a isso É cruel demais Isso aí As menininhas Podem aguentar Uma coisa dessa Mas um terrorista Um guerrilheiro Um combatente Nada mais Isso é de uma crueldade Inaudita Agora o pessoal Começa a chamar isso De tortura Então dá a impressão Que é a mesma coisa Que os chineses fazem Que esse pessoal Do radical islâmico Está fazendo Que é cortar a orelha Cortar a nariz Cortar a cabeça Cortar a pé Dá choque elétrico No cu É a mesma coisa Aqui você vê O governo americano Tão cruel Que deixava os caras Num quarto cheio de baratas É grotesco É cômico Agora aqui aparece Um monte de ONGs Você passa ali Na Connecticut E tem uma ONG Que tem um cartaz Na porta Torture is wrong Eles nunca acharam Que tortura é errado Quando é feito Por chinês Por russo Por cubano Que é tortura Para valer mesmo Agora se você Deixa um guerrilheiro Ou um terrorista Numa sala Com barata Isso é desumano demais Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Alô Alô Alô, boa noite Tudo bem? Tudo bem? Professor Olavo de Carvalho É ele mesmo Está me ouvindo? Estou perfeitamente Olha, aqui é Álvaro do Recife Álvaro, tudo bem? Tudo bom, professor Olha, eu só queria Na verdade Desculpa interromper A sua exposição Não é nenhuma pergunta Eu só queria agradecer O que o senhor tem feito Pela educação Pela cultura brasileira E sobretudo Deixa tudo afundar De que Deus sempre Preserva alguma coisa E através disso Ele conduz a esperança Para a gente Entende? Eu queria agradecer muito Pelo que o senhor tem feito Nesse curso de filosofia Porque é a prova De que não existe Crise de filosofia Que a filosofia Está inteira No seu curso Está certo? E eu tenho certeza Que daqui a alguns anos O senhor vai favorecer A única renovação Da classe intelectual Que vai haver nesse país Essa é a minha maior ambição Criar uma nova geração De intelectuais Preparados Sólidos Honestos Sérios Para valer Porque senão A vida cultural no Brasil Vai acabar Então A minha finalidade Na vida é essa Eu não vou deixar morrer Completamente Alguma coisa vai sobrar E vai sobrar Para o futuro Daqui 20, 30 anos Vocês vão ver Essa molecada começar Publicar livro Ensinar E tal Daí vocês vão ver O que eu fiz O objetivo é esse mesmo É salvar a cultura superior No Brasil Que está aí Governo Empresa E mídia E pessoal da direita Da esquerda Todo mundo ajudando a acabar Não pode acabar É só isso professor Que Deus te abençoe muito Que Deus te abençoe O senhor está fazendo Muito pelo Brasil O senhor já tem Um lugar no céu garantido Porque o que o senhor Fez nos últimos 30 anos Nesse país É algo inédito Na cultura brasileira E sem paralelo Em termos de filosofia Eu creio que até No mundo Digamos assim Eu sempre leio Os seus apostilos Eu sempre fico pressionado Já faz uns 10 anos Que eu leio o senhor Eu converso com o senhor Com o Ângelo Monteiro Que é um grande poeta nosso Um grande filóso Aqui de Pernambu É um amigo meu Grande poeta Grande Grande figura humana Maravilhoso Adoro o Ângelo Monteiro Então é Que Deus abençoe Sua família Roxane Leila E bola pra frente Né professor Vamos tentar enfrentar Isso como o Brasil Que vem pra Arrombar mesmo E não tem jeito Agora Mas é Esperança e fé E que o senhor Continue nos ajudando A estimular Nossos insights De percepções Filosóficas autênticas É só isso Um abraço Muito obrigado Muito obrigado Reze por nós Sem dúvida Então A gente está tentando Fazer o melhor possível No www.seminariodefilosofia.org Agora nós começamos Esse curso Que vai durar 5 anos Por enquanto As aulas são 15 e 9 Mas eu vou transformá-las Em semanais Assim que eu puder As inscrições estão Permanentemente abertas Porque quem entra Depois pega as gravações Das aulas anteriores E não vai perder nada Então Olha Isso aí É um trabalho Vamos dizer De UTI É UTI filosófica Quer dizer Pra não acabar A cultura superior No Brasil Nós estamos tentando Preservar lá Agora Quanto a reconhecimento Olha Note bem Reconhecimento Por parte de universidades E governos Esse establishment Mediato Pode pegar o seu reconhecimento E enfiar no orifício anal Certo? Porque É o reconhecimento Das pessoas Que estão estudando lá E que estão se beneficiando Por isso Como esse rapaz ligou Os outros Eu estou Cagando e andando Defecando e andando Você está entendendo? Uma vez O Bruno Veio O Bruno Torei Diz Não Nós temos que dar Um título De doutor Honoris Causa Para você Pela USP Ele Enfia no cu No cu Perú Você está entendendo? Então Eu desprezo Solenemente Todas essas coisas Eu não preciso Ninguém me dizer Que eu sou O meu lema Que eu adotei Há muitos anos É o Dom Quixote E eu sei quem sou Eu sei minhas qualidades Meus defeitos Eu estou fazendo Qualquer que seja A opinião que esse pessoal Tenha sobre mim Não é da minha conta Agora Também queria lembrar Vocês O evento Que vai ter No terceiro andar Do Barra Shopping Do Farol da Democracia No dia 25 Às 9 horas da manhã Inscrições No site Do Farol da Democracia Tem lá a indicação Não deixem de ler isso E se possível Vão lá Vai ser muito importante Vai estar lá o Alejandro Pens Cruz Que é o fundador Da ONU América E que é Vamos dizer A expressão melhor Da oposição Venezuelana Anti-Chaves Que na Venezuela Tem oposição Para valer Então vão lá Ver o Alejandro E vocês vão conferir Por vocês mesmo E também vão falar lá O Heitor de Paula Que é o melhor comentário Do Brasil E a Graça Salgueiro Que é uma das poucas pessoas Que entende A América Latina Nesse país Então eu acho Que o nosso tempo Acabou Hoje não dá Para xingar mais ninguém Então Até a semana que vem Muito obrigado